E aí pessoal, nós estamos na beira da estrada de Monteiro, São Francisco Xavier, encontramos essa... É, ah, você me conhece? Ei, como você chama? Tiffany, eu sou o Chico Abelho, bom, você sabe né, ela é Adriana, você assiste os vídeos? Sim, uma vez. Legal, que legal. Então, nós estamos aqui na beira do estado, já passei várias vezes aqui e eu vi vocês vendendo. E eu achei um barato, duas crianças, né, quantos anos vocês têm? Dez e ela tem quinze. Ela tem quinze, e vocês estão vendendo mel de quem esse mel? Esse aqui, esse aqui sem rótulo, é do nosso tio, esse aqui ó, com rótulo, é da dona do sítio. É, então acho que eu quero do tio. Eu também quero. Mas, peraí, vamos falar deles, como que é o nome seu? Thales, Chellen e Chellen. Vocês moram aqui? Eu. O que vocês fazem da vida de vocês? A gente vende essas coisinhas que a gente tem, né, para ajudar a mãe, comprar as coisinhas para a gente. Todo mundo, né? Mas, peraí, vocês vendem que coisa mais? Eu estou vendo mel aqui, gente. É, mel. Às vezes quando tem, a gente vende limão. Ah, eu vi, aquele dia tinha mais coisa, tinha limão, né? Aí eles vendem para comprar as coisas para todo mundo. Tá certo. Mas, então, o que o pai e a mãe fazem aqui? Meu pai trabalha. Ah, do quê? É, trabalha de cuidar de um sítio. É, trabalha de cuidar de um sítio. Caseiro? É. Ah, legal. E o seu pai? Cuida ali na frente, no sítio. E outro? Agora, me explica aqui, como que é esse mel? Assim, porque eu já, eu sou chico abelha, eu já mexi com mel. Eu quero que você me fale, o que que, com que jeito que é esse mel? É, floração quaresmeira. Oh, quaresmeira. Eu não sabia que a abelha ia na flor da quaresma. Que lindo. É? Uhum. Tem certeza? Uhum. Então, o pai falou para você, o tio falou. O tio falou. O tio falou. Falou, falou. E todos são quaresmeira? Não, só o mais escuro. O mais escuro. E o outro? É bem de leão, esse aqui um pouquinho mais fraquinho. E esse aqui é eucalipto. Eucalipto? Então, tá bom. Eu quero levar um de presente para o amigo meu. Qual que você recomenda? Hum, qual que é o mais gostoso? Esse aqui, né? Ah, o do tio. O grandão. É, o do tio. Que vai dar mais dinheiro para vocês, né? Quanto que é esse aí? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Vamos levar esse, então? Não, vamos levar mais. Mais? É, porque eu quero levar um para casa. Então, vamos levar dois desse. Não tem para a gente experimentar? Ah, não precisa, meu irmão. Olha, silêncio. Gente, tem que ter para experimentar. É legal, gente. Não, não precisa não. Mas eu estou falando para vocês. Dando ideia. Sempre terem aí, porque o freguês gosta de experimentar, né? É bacana. Tá bom? Qual que você quer levar, amor? Pega aí. Dois desse aqui, ó. Dois desse grandão? Um para a gente e um para dar de presente. Tá bom. Tira o dinheiro aí. Eu vou perguntar para ti, que vídeo que você assiste, nossa? É, esqueci o nome do vídeo. Esqueci o nome. Mas é de roça ou é de colina? É de uma estrada, sim. De roça, se vocês fizeram. Estrada de roça. Estrada de roça, é. Você mexe, né? É, é que tem muitos, né? Você é irmã dele? Sou. E você, o que faz aqui? Aqui, eu fico aqui. Às vezes, ajuda aqui. Ajuda também. Legal. E agora, está a educação lá em cima. Tá certo. Eu estava desde cedo, aí é para ele. Ah, vocês fizeram o turno, né? É. Beleza. Pronto, amor? Pronto. Vamos levar, então, um para a gente levar para a Bíria, lá em casa, para a gente comer junto. Tá bom. 35, 35? 70. Olha, ele sabe fazer conta, hein? O pegão. Muito obrigada. Faz tempo que eu queria parar aqui para conhecer vocês. Fala de novo, amor, que a moto estava passando. Eu estou agradecendo, muito obrigada. E estou dizendo que faz tempo que eu passo aqui e tenho vontade de parar. Até tinha falado para você. Sim. Que eu acho a coisa mais linda vocês aqui vendendo. Então, agora vou perguntar para vocês a pergunta que eu faço nos meus vídeos. O que vocês querem ser quando crescer? Nunca pensaram nisso. E você, Tim, já pensou? Eu quero ser professora. Professora? Ah, que linda. Ah, igual a Adriana. Legal. Professora do quê? Professora, assim, de aula para crianças, de primeiro ano. Ah, sei. Ah, que legal. Uma delícia. No primeiro ano dá todas as matérias, né? É isso. Legal. Vocês dois, quando vocês souberem a resposta, vocês me chamam, tá? A próxima vez que eu passar aqui, aí vocês falam para mim, tá bom? Não pensaram nada? Não. Não. Então, tá bom. Não é muito cedo, gente. É isso aí. Tudo bem. Vocês vão descobrir isso aí quando vocês ficarem grandes. Você sabe com quantos anos que eu descobri o que eu queria fazer da vida? Hum. Sessenta. Ah, então está longe ainda, né? Você está dando risada, né? Gente, obrigado, viu? Eu acho muito legal vocês ajudarem aí no orçamento da família. Muito joia, viu? E coloque mais coisas. Pinhão, limão, sempre abobrinha, mandioca. Vocês não têm essas coisas? É que tem que começar a plantar, sabe? Ah, vocês estão morando de novo aí? É pouco tempo? É pouco tempo. Ah, tá. Então não tem ainda, né? Tem que plantar. Tá certo. Então planta aí, conforme for nascendo, verdura. É, vai colocando aqui. Vai colocando aqui. A gente, pelo menos, vai parar. Pode ter certeza, tá bom? E as outras pessoas também. Falou. Tchau pra vocês. Fica com Deus, viu, gente? Tchau. Tudo de bom. Tchau, Tiffany. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau. Pronto, ô, conseguimos parar aqui, que a gente queria, né? Ai, que coisa mais linda. Que belezinha. Que belezinha. Que belezinha. Eu vou pegar o nome que não achou. Ô, ô, oi? Entra no YouTube, coloca Chico Abelha. É só isso. Aí vocês vão entrar no canal, tá bom? É, Chico Abelha. É facinho. Mãe, Chico Abelha. A joia. Segura aí, amor. Eu vou tirar minha blusa aqui. Mostra aí eu tirar a blusa. Então tem que virar. Não, não tem que virar nada. Virar o celular só. Ah, tá. Ai, meu Deus. Eu tava de máscara, viu, gente? É verdade. Agora que eu tirei. Que eu tô dentro do carro. Ó a minha máscara aqui. Então, gente, agora nós estamos indo lá no Carlos. Que é aquele que largou a cidade. Foi morar sozinho no meio do mato. Nós vamos conversar um pouquinho mais com ele. Se ele quiser dar entrevista, a gente vai, né? Mas tá bom. A gente conversa. Pode virar aqui? Pode. Pode virar aqui?